O metanoé deste sábado, não tenho a menor dúvida, está realmente imperdível. Por exemplo, em nosso editorial, declarações de especialistas do ramo da construção civil durante mega-evento promovido pela Odebrecht Realizações. Foi um empreendimento que surgiu para diferenciar e criar uma ilha muito bacana dentro do nosso Santa Cria do Neves. Então, assim, nós criamos uma área que traz um pouco mais de verde, um pouco mais de calçadas largas, um ambiente gostoso, um ambiente que possa criar mais a convivência das pessoas na rua, transitando, não tanto só carro, como a gente está vendo hoje na nossa cidade. Em cidadania, a Feira do Empreendedor é realizada pelos alunos e professores da Unirb, inclusive com maciça a presença de patrocinadores. A quarta edição da Feira do Empreendedor é um evento que acontece todo semestre. Ele tem como objetivo principal a apresentação dos trabalhos de TCC dos alunos do curso de administração. Nesta oportunidade, os alunos recriam a ideia de novos empreendimentos. Em destaque, o prêmio ADEME 2012 e as empresas do ramo imobiliário que foram agraciadas neste monumental encontro. O consumidor, o cliente, está cada vez mais exigente. Então, a sustentabilidade, ela vem casada também com essa questão. O cliente está percebendo que cuidar do meio ambiente também faz bem para o bolso dele. Ele paga menos condomínio, menos água, menos energia. Em entidades, os contabilistas baianos com novo comando, através do Sindiconta, apoiados por profissionais de todo o país. A função do conselho é registrar e fiscalizar. A função do sindicato é defender, promover e qualificar. Então, é isso que a gente vai fazer daqui para frente. Vamos promover. A nossa meta é inovar e qualificar para valorização. Em inovação, o Brota Center, o shopping de Brotas, continuando com promoções para os seus fiéis frequentadores. O importante é que você esteja no Brota Center, compre acima de R$ 50,00 e concorra a vales brindes no valor de R$ 500,00 cada um. Em tecnologia, a vanguarda da Tecnoquadros, tecnologia em quadros elétricos, especializada em equipamentos da mais alta confiabilidade. Protegem e que tiver um determinado tipo de curto-circuito, a depender dos componentes que estejam implementando o determinado quadro, ele vai fazer uma proteção, talvez desligando o painel. No especial, o restaurante Frango do Moura da Boca do Rio, brilhando com a sua marca inconfundível do melhor custo-benefício. É o melhor da Bahia, é o frango que todo mundo conhece, quem não conhece precisa vir conhecer, tá? O frango que é diferenciado, a maneira de ser feito e tudo. Teremos ainda depoimentos contundentes de muitos dos nossos parceiros. Nós resolvemos abrir essa filial aqui em Simões Filho e estamos muito satisfeitos em melhor atender nossa clientela. A gente tenta levar ao cliente, não só o produto em si, mas uma solução. Ou seja, como é que esse produto se encaixa no cliente, como é que a gente pode ajudar ele. Tivemos um crescimento em média de 17%. Estamos também mudando a nossa planta para que a gente possa aumentar em torno de 35% a 40% a produção do queijo do Rio de Milão. A educação no Brasil, que é a sexta potência mundial, está no 88º lugar, número 88 do mundo. O Brasil, portanto, tem uma péssima educação no panorama internacional. O MIC foi contratado pela Seculto para fazer um trabalho de inclusão sócio-digital, inicialmente em 22 escolas. No bairro de Brotas, o novo salão de beleza, que é o Dona Bela, chegou com inovação, lugar bem fácil de você chegar, na esquina aqui do Aristide Maltes. O Metanoia é tudo isto para este sábado. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. Minha família confiou na minha escolha. Confio em você também. Na Unirb, a família pode confiar. Inscrições abertas. Tecnoquadros. Tecnologia em quadros elétricos. Frango do Moura. O Adão de Inusales, número 20. Telefone 3461-3093. Queijo Milano. Qualidade nacional. Padrão internacional. Shopping Brotas Center. Tudo o que você precisa está aqui. Eletro Center Materiais Elétricos. Distribuidor exclusivo ABB em todo o Nordeste. Faculdade 2 de Julho. Nosso passado a favor do seu futuro. Você pediu e a Câmara de Vereadores fez a lei. Salvador agora tem projetos e programas gratuitos de planejamento familiar. Mas você precisa conversar sobre o assunto. Seja cidadão e faça a sua parte. Olá, bom dia. Estamos começando mais um Metanoia na TV. Programa televisivo com 10 anos de exibição na televisão baiana. Direcionado para apresentar organizações e pessoas que se destacam em educação, saúde, gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Dispomos de estúdio próprio e equipe móvel composta de repórter, cinegrafista e editor. Utilizando equipamentos de última geração para a produção de documentários contendo entrevistas, depoimentos e imagens. Anexados com DVDs personalizados para arquivo dos nossos parceiros. E veiculação assegurada na TV Aratu SBT, no YouTube e Aratu Online. Já ultrapassamos 9 mil participantes e 4 mil conteúdos temáticos. Aqui para nós, isto é pura Metanoia. O Metanoia na TV com certeza fica muito melhor com você. Após os nossos parceiros em nosso editorial, declarações de especialistas do ramo da construção civil durante mega evento promovido pela Odebrecht Realizações. O Metanoia volta logo, logo, aguarde. Desde 1976, o restaurante Frango do Moura está cada vez melhor. O Frango do Moura da Boca do Rio é uma deliciosa mistura de tradição com inovação. Frango do Moura, o Adão Eugênio Salles, número 20, telefone 3461-3093. Você pediu e a Câmara de Vereadores fez a lei. Em Salvador é proibido usar espetinhos de churrasco, copos e garrafas de vidro nas festas populares. Mas sair de casa calmo ajuda muito. Seja cidadão e faça a sua parte. Metanoia na TV é aqui na TV Aratu. É no SBT. Apresentação Renato Ramos. Com 10 anos de veiculação na televisão baiana, são histórias de sucesso de organizações e pessoas que se destacam na Bahia em educação, saúde, empreendedorismo, gestão e associativismo. Metanoia na TV é um programa muito especial, exclusivo pra você. O Metanoia na TV, com certeza, fica muito melhor com você. Os espaços parceiros do Metanoia estão à disposição dos interessados que queiram expor produtos ou serviços, assim como mensagens e depoimentos. Utilize os nossos contatos. Telefone 9973-0136. E-mail metanoianatv.com Os assuntos abordados neste programa puderão ser revistos em qualquer parte do mundo, através do YouTube. E o Metanoia fica hoje por aqui. Aproveitamos a oportunidade para sugerir uma agradável ideia metanoica. Somos uma sociedade alçada na maré do consumo compulsivo, quando deveríamos estar cuidando de melhores escolas e da nossa saúde. Sem dúvida nenhuma, o melhor remédio é investir fortemente no fator educação. Uma oportuna contribuição da escritora Lia Luft, publicada na revista Veja, de 6 de junho de 2012. Uma feliz semana para todos, feliz dia dos namorados, obrigado pela sua companhia e até lá. Quando oiei a terra ardendo, com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação?